E oh, aqui é o tio Shido. E hoje estou no mundo de Postal 2. Tá vendo essa caranga véia aí? Pois é, é minha. É nela que saio pra as portaria da vida. Que legal, uma pá, vou pegar essa porra. Tem até um charuto. Vou dar um boró aqui pra descontrair. Teu cu. Porra, se fuder, esse jornal tá vencido. Esses carteiros filhos de umas raparigas. O Shido paga os FDP e faz uma merda dessa. A fiz. Essa é a casa da minha mulher. Não pera. É a casa do meu dog, ele deve tá por aí. Agora vou mostrar pra vocês meu lar doce lar. Só ficou assim porque o Luciano Huck veio aqui com sua nariga e reformou a porra toda. Essa é a entrada. Esse quadro aí foi um dos meus escravos que fez. Aqui é a sala. E não tem nenhum corpo no porão. É sério. Essa janela aqui, eu tive que vender um rim pra poder comprar ela. Nada demais. Aqui é onde vejo os x-vídeos quando minha mãe vai dormir, porque sou ninja descendente de Naruto's que foi o melhor Pokémon de todos os tempos. Esse é o porrão, onde jogo os corpos cabornizados, pelas minhas chamas do capiroto. Porra, minha mãe esqueceu de lavar a parede, se fudim, acho que vou matar ela também, brincadeirinha caca 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 caca, é sério. Aqui é meu abatedor de novinhas, fuck day poliça. Eu sou meio doidão sabe, hoje vou queimar alguém. Pegar minha gasosa aqui, roubei do carro do vizinho, e aquela mancha na parede do meu porão não é o sangue do vizinho. Aqui é minha cozinha, onde faço tripa cozinhada pra meus escravos e minha mãe. Porra, esses testemunha de Jeová é foda, chega invadindo a casa dos outros assim, vou queimá-lo e jogar ele junto com o vizinho. Essas porra é ninja, devem ter pacuito com o capiroto, só pode. Vou lá assistir TV, como se nada tivesse acontecido, vamos ver o que tá passando. Eita caraí, esqueci de pagar a Sky nessa porra, vou sair logo daqui porque não quero que a Tamara saia da TV, e me mate né. Ih, ai João, de boas brother, vai se fuder chido, cadê sua mãe aquela gostosa do caralho? Vou fazer tu ir visitar ela, no inferno seu infeliz filho de uma cocota arrombada que eu comi ontem. Tava zoando porra. Agora é tarde. João você era um cara legal. Agora vou te levar para o porão para meus escravos angolanos canela pina de dois metros de altura te comer. Seu filho da puta morre, 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 morre. Foi mal cara, eu só queria te queimar, mas fazer o que né? Olha quem chegou. Meu dog, o nome dele é Júnior São Pito, cadê baleia branca? Ele é obediente, quando eu mato os mano das quebrada ele pega as cabeças pra brincar, porque ele é vida louca que nem eu. Pega, 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 pega. Muito bem, Júnior São Pito, cadê baleia branca? Agora tu vai visitar minha mãe e o vizinho, faço isso porque eu te amo. S2 Coraçãzinho. Se fuder Júnior São Pito, cadê baleia branca? Era pra tu ter morrido minha mãe tá com saudades? Filho da puta, filho da puta. 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 No final quem foi visitar minha mãe foi eu. Hashtag chateado. Obrigado.